Música Vamos falar sobre uma biblioteca de ORM para THP, uma biblioteca bastante simples, fácil e dar conto daquilo que é necessário, ok? Como é que é, sou eu? Meu nome é Francisco Costa, sou de um nível corporal e fundador de uma pequena empresa chamada Tomorrow Today, sou formador na FLAG, adepto pelas práticas, cirurgias, engenheiros, etc. Ok? Qualquer um bocadinho sou ORM, o Programme de Objetos Relacionais ao Mapping, essencialmente é um layer de relação para a nossa base de dados, ok? Permite-nos converter os nossos objetos que desenvolvemos diretamente no PHP, aqui, essencialmente, para a memória de existentes, neste caso, a nossa base de dados, ok? O RNPHP é, pode ser, podemos ligar N bibliotecas, algumas imensais, no Linux, no Arduino, red beans, enfim, more pro-op, ou, ou isto, entre aquela sobre a qual o que eu vou falar e vou fazer uma pequena demonstração, é o Red Bean PHP, ok? O que é potencialmente? Porque é bastante simples, ok? O Red Bean PHP é, portanto, é bastante simples o que eu dou. Para precisar hoje, a coisa que eu preciso é de fazer muito tudo da classe do Benfim, etc. É uma forma bastante fácil para fazer o movimento de objetos diretamente para a base de dados. E tem uma grande característica, que é bastante importante, que é a criação da minha base de dados com base no meu modelo, com base nos meus objetos. E sempre para me citar, sempre para alterar os meus objetos, o meu modelo de dados, ele faz uma saltação diretamente na minha base de dados. Essencialmente, o que eu preciso para produzir o RedBid é incluir no meu projeto a classe do RedBid, que é aquele ficha rb.php. Ok? Portanto é que eu faço basicamente as credenciais de acesso ao meu modelo de dados. Basicamente, por exemplo, a classe PDO do PHP. O RedBid Center sobre PDO. Eu posso fazer isso há pouco que poderia fazer a criação direta do meu modelo de dados. Mas eu, como um projeto esteja em produção, é óbvio que eu não vou querer fazer esse projeto com isso diretamente com os meus modelos de dados. Por isso, eu posso dizer ao RedBid que, a partir deste momento, tu deixas de fazer essa criação direta, é que só faz o consumo dos meus objetos. Ok? Do meu modelo de dados. Desculpa. Para isso, posso utilizar o PLEASE. Ok? Passa tudo. O PLEASE é aquele que, a partir deste momento, não passa mais a criação dinâmica dos meus objetos. Bem, como criar um registro na minha base de dados, a partir do meu objeto. Ok? Eu coloco o Mac Dispense do RedBid para fazer a criação desse mesmo objeto. Ok? No Mac Dispense, passo o título de dados que vai ser. Neste caso, por exemplo, do Members, iria criar a tabela Members na minha base de dados. Ok? A partir daí, é um objeto normalíssimo, ao qual eu adiciono propriedades públicas, e com base nessas propriedades, ele vai criar essa estrutura na base de dados. Ok? O método STORC, é um método que me faz... Passa tudo bem? Sim. Esse é um objeto de tipo? Um objeto normal, um genérico... Um S-A-D-LASS. Um S-A-D-LASS. Ok. Quando eu faço o STORC, é aquilo que finalmente me faz a gravação desse mesmo objeto. Ele vai-me retornar o ID na base de dados sobre o qual ele fez essa gravação. Ok? Vou fazer então aqui uma pequena demonstração da criação de um objeto. Ok? Como tal, queria levar os dados no meu computador. O que chamei PHP-LX. Ok? Aqui o que eu vou fazer é começar por fazer o SETUP. Neste caso, vou puxar por incluir a classe do Red Dream. E vou fazer o SETUP. Basta chamar a minha classe. Medo status SETUP. Ao qual eu passo a configuração dos ciclos. E vou fazer o SETUP. Para o SETUP. Para o SETUP. E vou fazer o SETUP. E vou fazer o SETUP. Então meu objeto, meu... Um membro de um objeto tipo... Um gato que... Um gato que... Um gato que... Um gato que pensa, como escutar uma boa. É um pouco! . . . . . . . . O que é que é que este objeto tenha? Um bocadinho hoje. Um bocadinho hoje. Obrigado. Queria-te os pedaços que eu quero que este objeto tenha? O que há para ser? Não. Sim, se eu já dou. Não. O que é que eu faço é fazer o store então de um objeto. E este store vai botar o ID sobre o qual ele foi inserido na base. O serviço está aqui, então pode me ligar para descobrir. Posta-me. Está chegando em baixo no estabelo? Não tem nada. Não tem nada. Eu faço a criação das tabelas automaticamente. Faço o nome da tabela e eu faço a criação dessa tabela. Guarda o bocadinho. Guarda o bocadinho. Guarda o bocadinho. E aí? Eu faço a criação da minha tabela de members. Cria uma estrutura que eu atribuo ao meu objeto. Cria sempre um ID que é a chave primeira da minha tabela. E tenho um nome e uma adição para os chaves. Cria uma minha classificação de computadores. E depois o tipo de... O tipo de... É um técnico que eu atribuo ao meu objeto. Ok? Com o controle que eu vou fazer adicionar o bicho. A solução é muito rápida. Tu tens controle sobre o tipo de campos que ele cria quando é criado assim? Ou seja, consegues... E se tens sobre isso, tu podes seguir um modelo... No Red Bean tens classes sobre... Podes entender que tu tens o teu modelo e aí podes definir a estrutura que tu queres. A nível de chaves externas... Desculpa. A nível de chaves externas e etc. Consegues... Consegues... Mas o que estás a mostrar aqui é não usar um modelo. Diz? Mas o que estás a mostrar aqui é não usando um modelo mesmo. Não usando um modelo. Sim. Estou ao tempo de mostrar aqui no Pedro Silva. Ok? Tu podes ter todas as relações que tu queres. Relacionamento entre objetos. Relações de um brand. De um brand. Tu podes ter toda essa definição de... Entre um modelo que tu quiseres. Ok? Estes? 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 Bem... Tal como posso criar... Tal como posso criar registros em termos de base dados, também posso alterar registros. Ok? Para tal se basta abrir... Estes? 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 Se eu fizer o método load e o método dispense para ir buscar o objeto, para criar o objeto, ele a partir daí vai-me sempre fazer o update. A diferença é que ele vem com a propriedade ID definida. Se eu fizer o load e fizer o dispense, vai-me com a área 0. Vamos fazer então um pequeno teste. O que eu quero fazer é alterar o nome deste member, ou seja, o que eu quero fazer é alterar o nome deste member. Agora João, se mais uma vez fizer o store deste member e voltar a fazer um refresh à minha página, fazer um refresh aos meus dados, o que ele fez foi a alteração do meu objeto. O que eu fiz foi só ir buscar o objeto com o ID1, alterar o objeto dentro do meu código e voltar a fazer o store deste mesmo objeto. Ok? Continuando. Vamos então apagar um objeto. Como é que podemos apagar um objeto? O processo de escolha de um objeto onde a gente continua a ser através do método load. Vou criar um objeto através deste método, passar no macro do tipo de objeto que eu quero, do ID que eu quero. Só que agora, ao invés de usar o método store para alterar ou para guardar o mau objeto, vou usar o método fresh para eliminar o complexo daquele objeto. Ok? Basicamente... O outro é que regula o objeto? Um outro é que regula o objeto? É um outro. Pode-te fazer um guardante para o objeto? Para que a gente não seiada para eluned e pensar? O pequeno? Ai, a gente não mexe com ela. O sustentador dele é um objeto tipo red bean, que é do red bean and bean, que é o termo dele, ok? Ó o trato, ó a cor, ó o trato e ó o trato, ó o trato, ó o trato e ó o trato e ó o trato. para os dados, geralmente dá-lhe para as dados que coloquei no resto. Tal como posso propagar as inseridas ou alterar dados, também posso ir buscar dados. Mesmo que o Dex poderia ir buscar dados. Posso ir buscar todos os dados de uma determinada tabela, de um determinado tipo. Por favor, vamos encontrar todos os dados. Com licença. Vamos lá. Primeira classe, remédio para o espaço do Red Dream, remédio, Plane, All... Eu vou buscar todos os meus... Como vai fazer o Barba para tomar uma coleção com todos, uma coleção de pintura do Red Dream, de todos os elementos, remédio para todos. Para ir buscar postos, eu posso carregar um membro específico, ou um registro específico. Mais uma vez, eu utilizo o método Load, como que é anteriormente, para fazer o update. Se eu quiser alterar, se eu quiser, por exemplo, imaginem ali na minha classificação, quando criei o primeiro registro, eu criei a minha classificação como um número inteiro. Eu, a qualquer altura, se mudar o tipo de dados para um número real, automaticamente me faz essa alteração na base de dados. que é anteriormente. Por exemplo, se eu quisesse ir buscar o método específico, eu preciso mais escolher. Por exemplo, se eu quisesse ir buscar o método específico, que é anteriormente e eu preciso ir buscar o método específico, que é anteriormente, e, assim, a questão, é o número inteiro que vai estar sempre no número real, que é a necessidade de alteração, sendo o número de dados. Ok? Ok? Estes alterados, este é o que eu prefiro, viagem de género de género de género. No membro 2, a pessoa teria que ter a identificação como 2.5, e a estrutura da minha género de género. O pacificante passa de 1 tini para a pronta, ou seja, ele, mediante tudo que necessita das propriedades, Faz a alteração minélite. Me pergunto. Tu quando carreiras primeiro, faz um find all, ou apenas, não há dados. E quando fazes... Pode começar? Ok. Quando fazes um all a seguir, o que o Jogans está já conhecido a tornar a palavra, é que ele vai buscar a referência a objetos da existência ou o que se volta a fazer. Volta a fazer. É o single tenor do Red Bean. É instancial. É o single tenor. O Red Bean é instancial. Sinceramente, não sei se ele será um single tenor ou não. Mas será porque ele opera sempre sobre o próprio. O Red Bean naquela classe R, é uma série de métodos de classe, métodos estáticos, que me permite fazer as alterações todas, que eu tenho esse vídeo. Mas depois, internamente, tem outras classes que eu posso estudar. Estou criando os meus modelos adaptados, com base no Red Bean. O Red Bean me permite fazer queries manuais. Por exemplo, posso usar o get all, e passar o select como eu pretender fazer. Ok? Tal como tem o get all, tem o get all, retorna-me só ao primeiro registro da query que eu quiser. Ok? Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.